Bem-vindos ao canal da Letty! E se vocês querem ver as surpresas que estão por vir aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like nos vídeos para nós chegarmos juntos aos 100 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês, vocês sabem que nós juntos conseguimos e somos mais fortes. E hoje a gameplay vai ser com essa mãe o inverno de lava, isso mesmo, muitas aventuras irão acontecer, então já vai deixando o like. Vou falar um pouco da história da vida dessa mamãe o inverno de lava. Ela é uma lenda, ela nunca sai de dentro desse vulcão, se alimenta de lavas e não sai por nada. E agora ela tem um ovo para proteger, mas está pensando em sair para caçar algo diferente para dar para o seu filhote, pois já que ela se alimenta só de lava, ela precisa dar comida e carne para o seu filhote, pois ela não sabe se esse filhote sairá igual a ela, de lava. E se ele não nascer de lava, ele só vai poder se alimentar de carne. Por isso, ela está indo caçar algo para o seu filhote. É, já que eu me alimento de lava, eu não queria sair daqui para deixar o meu ovinho, o meu primeiro ovo, o meu primeiro filhote sozinho. E está prestes a cair uma tempestade, mas já que eu sou de lava, eu posso me alimentar de lava. Fico muito bem e vivo muito bem, mas hoje eu vou ter que sair de dentro do vulcão. Hoje eu preciso me arriscar, preciso caçar algumas carnes para trazer para o meu filhote, pois o ovo está prestes a chocar. Eu acho que não tem problema nenhum, pois como eu sou uma lenda dentro desse vulcão, eu nunca saio daqui de dentro. Eu acho que nenhuma criatura teria coragem de invadir aqui dentro para poder roubar o meu ovo. Eu acho que nenhuma criatura teria essa coragem, pois o meu filhote, eu protejo e faço qualquer coisa. Mas agora é o momento de eu deixar ele sozinho um pouco. Vou procurar algo para poder dar para o meu filhote. Nossa, nunca mais eu vim aqui fora, nunca mais eu respirei esse ar puro, sem fogo, sem lava. Nunca mais eu vi essa luz do dia, mas hoje é o momento de eu fazer uma caça com sucesso e trazer muitas carnes para o meu filhote. Olha, amigo! Olha! O dragão! Aquela uiverne de lava saiu de dentro do vulcão! Mas que milagre é esse? Nossa, ela nunca sai de dentro daquele vulcão! O que será que ela guarda lá dentro? Qual o mistério que ela guarda lá dentro daquele vulcão? Eu estou com uma curiosidade, não sei porquê. Eu queria muito ver aquele vulcão dentro. Mas você teria coragem de ir lá? Aproveitar que ela saiu de dentro do vulcão, pois ela nunca sai de lá de dentro. Ela é uma lenda e é muito raro nós vermos ela aqui fora. Você tem razão, colega, mas é muito, muito assustador. Eu tenho medo, sei lá, pode acontecer de nós chegarmos lá e dedicar com algum, sei lá, algum dragão muito infernal, não sei. Ai, eu estou muito curioso também, mas eu confesso que eu tenho medo. Mas olha que coisa mais linda! É bem grande aquela uiverne de lava, mas para onde será que ela está indo? E por que motivo e milagre que ela saiu de dentro daquele vulcão, pois ela nunca sai de lá de dentro. Esses dois aqui são dois ultrapitores curiosos. Eles estão na fase da adolescência e eles ficam de olho nessa mamãe uiverne de lava. E hoje, como ela saiu de dentro do vulcão, eles estão decidindo saber e matar a curiosidade do que tem dentro do vulcão. Isso pode dar um problema muito grande, mas vamos ver o que vai acontecer. Então vamos, vamos, vamos atravessar o lago aqui e vamos dar um jeito de chegar. Eita, megalodonte ali, eu acho. Ai, megalodonte! Vamos ter que enfrentar o megalodonte. Vamos parar nessa ilha aqui. Está uma neblina muito forte. Vamos, colega, venha comigo! Isso! Não desista não! Vamos, vamos, vamos! Eita! Temos que ser muito rápido, pois chegando lá... Eita, meu megalodonte! Corre! Ai, meu Deus do céu! Lute com ele! Lute! Ai! Caraca, meu! Sai daqui, seu megalodonte! Socorro! Eu vou entrar de água lá! Corre, corre, corre! Ai, meu Deus do céu! Ele voltou! Ele está atacando o meu amigo! Isso! Ufa! Conseguimos chegar até aqui! Agora, aqui é mais perigoso, pois aqui é mais fundo. Vamos esperar essa neblina passar. Está muito embaçada. Pronto! Passou a neblina. Agora vamos atravessar aqui. Venha comigo. Vamos chegar até o vulcão. Finalmente, conseguimos chegar! E olha o tamanho desse ovo! Então, quer dizer que por isso que ela não sai daqui de dentro. Ela colocou um ovo! Nossa! Olha como é maneiro aqui dentro, irmão! Cheio de larvas! Temos que ir embora logo! O que você acha da gente pegar esse ovo? Vamos! 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 Pois toda vez! É muito raro aquela mamãe no inverno de larvas sair daqui de dentro. Mas quando ela sai, ela sempre volta logo. Ainda mais que ela tem um ovo para poder proteger. Vamos levar esse ovo para nós. Isso! Agora vamos dar um fora daqui. Venha! Vamos! Temos que dar um fora daqui antes que ela retorne, senão já era para nós. É! Eu acho que eu demorei demais. Eu acho que eu passei do momento em que já era para eu ter retornado. Eu deixei muito tempo o meu ovo sozinho aqui dentro. Mas agora que eu já estou retornando com muita fartura de comida para ele, e assim que ele chocar, ele vai ter muito alimento. Nossa! Eu vou ficar um tempão sem sair daqui de dentro agora. Mas peraí! Como assim? Cadê o ovo que eu deixei aqui? Cadê o meu ovo que estava aqui? Por que não está aqui? O que será que está acontecendo? Alguém roubou o meu ovo! Como? Quem ousou? Quem teve a coragem, a audácia de entrar aqui dentro do vulcão? Dentro do meu vulcão? Dentro da minha casa para roubar o meu ovo? Que eu deixei aqui! Não era para eu ter saído. Era para eu ter continuado aqui. Eu acho que eu cometi um grande erro. Eu sempre fiquei aqui dentro. Era raro eu sair. Quando eu saio, olha o que acontece. Acontece esse absurdo. Eu vou procurar o meu ovo. Vou procurar o meu filhote. Opa! Ai! Nossa! Eu preciso sair deste ovo! Isso! Oi! Eita! Oi! Ai! Nossa! Opa! Que susto! Quem são vocês? Vocês são os meus pais? Nossa! Que legal! Mas vocês não têm asas, tem? Pelo que eu estou vendo, vocês não têm asas. Mas me respondem. Vocês são os meus pais? Olha, amigo! Chocou o filhote! É igualzinho ao inverno de lava. Ele é de lava também, olha! Que fofinho ele é! Vamos cuidar dele. Você agora é o nosso amiguinho. Tá bom, filhote o inverno de lava? Vamos brincar um pouco com ele. Ele é muito fofo. Nossa! Ele, por ser um pequeno filhote, ele ainda não sabe voar, pois ele ainda é um filhote. Mas ele vai crescer e ficar bem gigante. Ele vai ficar lindo. Ele já é lindo com essas asas de lava. É muito diferente ele. Muito fofo. Vocês falaram brincar? Eu adoro! Claro que sim! Já que somos amigos, vamos brincar sim. Eu quero ver do que vocês vão querer brincar. Caçar? Caçar aquelas criaturas e dar um susto nelas? Arrancar elas? Arrancar o pescoço delas e fazer elas de peteca? Eu acho que vai ser muito legal. Depois desse dia, o filhote, o inverno de lava, se apegou muito aos dois ultrapitores curiosos. E os dois pegaram um carinho muito grande pelo filhote e decidiram ficar com ele. Só que a sua mamãe, o inverno de lava, ainda não desistiu e está à procura do seu filhote. Nossa, mas eu já voei muito. Já fui na Redwood. Já procurei em tantos lugares e ainda não encontrei o meu filhote. Não encontrei o ovo. Mas quem será que teve essa coragem? Eu não quero nem imaginar. Pera aí. O que é aquilo ali? Deixa eu chegar mais perto. Não acredito. É o meu filhote e ele já chocou o ultrapitores? Não estou acreditando que o ultrapitores teve coragem de roubar o ovo. Como vocês teve coragem? Então quer dizer que vocês são os ladrões? Os ladrões que entraram dentro do vulcão enquanto eu tinha saído? E roubou o meu ovo e o meu filhote chocou sem eu ver. Você é o meu filhote e agora eu vou matar vocês, ultrapitores. Eita, amigo. Ferrou. A mamãe, o inverno de lava, chegou e ela quer o seu filhote de volta. E agora eu criei um carinho tão grande por ele. E agora ela quer nos matar. Já era. Não. Não, mãe, o inverno. Eu não vou deixar vocês matarem eles. Não vou deixar você matar eles. Eles são os meus amigos. Eu gosto deles. Eles são os meus melhores amigos. Mesmo não sendo da mesma raça que eu. Mesmo eles sendo somente ultrapitores. Eu sei que eles fizeram errado, mas eu gosto deles. Eles são os meus amigos e você não vai matar eles. Eu não vou deixar. E agora, qual vai ser a atitude da mamãe, o inverno de lava? O que será que ela vai fazer? Você já quer a parte 2? Então já se inscreva, ativa o sininho, deixa muito like. Até as próximas. E beijos! E beijos! E beijos! E beijos!